Doutor... Sérgio. Doutor Sérgio. Primeiramente, muito prazer em ter você aqui no nosso programa. É uma honra falar sobre cavalos. Doutor Sérgio, eu acho que a pergunta que todo mundo quer fazer é... Cavalo marinho é uma espécie de cavalo? Quase. Pequeno. Que não pode ser montado por qualquer um. É verdade. Ninguém monta um cavalo marinho. Bom, Deus não deu asas a cobras e também não deu a cavalo. Comente. A mitologia diz que trouxe o Pegasus. Era um cavalo alado. Tá pra quanto um Pegasus desse? Se eu quiser adquirir. Bota grana nisso. A Paula sabe bem. A Paula tem Pegasus? A Paula tem pegadas hoje, que eu soube. Você vende cavalos? Eu treino cavalos, compro cavalos e vendo cavalos. Tudo com cavalo. Entendi. Humanos, a quanto tempo o senhor não se relaciona? Os humanos que estão a cavalo, eu me relaciono. E os humanos com o rabo bem peludo, liso com o pelo? Também. Não me relaciono. Não se relaciona. O cavalo tem senso de humor? Qual o limite do humor pra um cavalo? O limite é o coice. Agora eles têm senso de humor, sim. Eles têm senso de humor e entendem piadas. Mais do que eu, provavelmente, mas... Eles entendem piadas, algumas delas, a maioria delas eles não gostam. Entendo. E aí o coice vem. Aliás, como diferenciar, por exemplo, a mordida do cavalo, que é uma mordida de bom dia, é uma mordida que você dá num amigo seu numa virilha pra mostrar, ei, seja bem-vindo ao meu Natal, de uma mordida de que não está gostando de ser montada? A mordida do cavalo é incomparável. Não tem nada parecido com uma mordida de cavalo. Eu sei, eu era alta, tomei a mordiscada e perdi um metro. O bife a cavalo, o que tem a ver com cavalo? Não deveria ser ovo a cavalo? Eu acho que o nome mais correto seria ovo ou cavalo, porque quem está em cima é o ovo. É verdade. Qual o tamanho médio do pênis de um cavalo e como eu posso encontrá-lo? Tamanho médio é 50 centímetros. Você tem o WhatsApp dele? O cavalo, ele se masturba sozinho? Como posso ajudá-lo? Ele se masturba sozinho. E... Sozinho, ele mesmo, com as próprias patas, ele faz movimentos? Ele encosta o instrumento na barriga dele e aí ele se masturba. Ele encosta o instrumento na barriga e se esfrega no chão? Não, esfrega não. Mulheres como fazem? Ele mesmo esfrega ali a coisa dele. Vocês estão precisando de trabalho voluntário? É grande. É grande. Chega... Vem aqui no peito. E como é o processo para o senhor? Na frase, Ai mamãe, está ardendo demais. O sujeito é oculto, oblíquo ou está a cavalo? Está a cavalo, sem cuecas. O senhor, com todo o respeito. Se o senhor, que tem tanta afeição a cavalos, se você visse que um cavalo, para sobreviver, precisava procriar... Segue. Não houvessem mais alternativas, doutor. Era, ou procriava ou ele morreria. Está apenas o senhor e o cavalo numa ilha. Como ajudar um cavalo a procriar, sem ser julgado pela sociedade? Nossa! Que decisão difícil. É, muito difícil isso. Eu, volta e meia, tenho um sonho de que eu estou cavalgando num cavalo e sentindo muito, muito prazer. Isso quer dizer que eu devo comprar um cavalo ou que eu estou solteira? Ah, eu acho que você está viajando, porque um homem nu a cavalo é impossível. Só a Lady Godiva, mas ela é mulher, porque a gente tem uma parte que a cavalo... Chama-se testículo. Vai ficar que nem aquele bife teu com ovo. Talvez venha daí o bife a cavalo. Ah, o bife a cavalo é de uma experiência que tivemos. Se eu quiser montar num cavalo sem sela, eu crio feridas ou uma relação afetiva? Os dois. De vez em quando as relações afetivas criam feridas também, né? Uau! Ah! Alguém se divorciou aqui! E foi esse doutor lindo. Minha menstruação atrasou. E aí? Desculpa, não é pra você essa pergunta. Muito obrigada, doutor Sérgio. Muito obrigada!